Graciele, amante, passou mal domingo à noite, que foi ontem, né? Ela passou mal e aí teve que ir para o hospital e recebeu aí um diagnóstico, nada agradável, né? Graciele, amante, está muito ansiosa, está com ansiedade, é, recebeu aí um diagnóstico do médico, muito legal, né, gente? Ansiedade, está ansiosa. O que é isso, gente? A ansiedade é porque ela acha, né, ela sabe que esse cofre, que essa barriga dela está garantindo a vida dela ali de boa ali, né, para sempre, né, sem trabalhar, sem nada, né, e tudo. Então, ela está ansiosa demais aí, né, pensando aí que todo esse plano tem que dar certo, que ela tem que chegar aos nove meses, que ela tem que ter essa criança, porque se ela perder essa criança, ela está no sal. Mas é o que vai acontecer, né? Quando não é para ser, não é para ser, né, gente? É o que vai acontecer. Ai, Glau, está desejando mal? Não, gente, eu estou falando que ela não pode ser mãe. Como é que ela destrói a família dos outros? Uma pessoa que destrói a família dos outros pode ser mãe? Ela não destruiu uma família? O casal não estava nem separado, o casal estava junto ainda. O casal estava junto. O casal, portanto, a Zilu ficou até surpresa, porque a Zilu não sabia de nada, de nada, de nada, e ficou até surpresa. Ali com os filhos, tudo adolescente, os filhos tudo adolescente ali, virou essa bagunça. Ela infernizou a vida de uma família, agora quer que eu tenha dó dela? Ela fala, ela tem que ser mãe, não tem, não. Ela não tem que ser mãe, não. Ela não pode ser mãe, não. Ela não tem direito de ser mãe, porque se ela quisesse ser mãe, ela nunca tinha metido o BD em vida de família, não. Ela tinha arrumado um rapaz solteiro e tinha feito família com ele e sido mãe. Aí sim, agora você pegar e tirar o homem de casa, destruir a família, querendo ser mãe, ela não pode ser mãe, é um absurdo isso. Ela não pode ser mãe, mas não pode mesmo. Filho que está na barriga não quer dizer que vai nascer, não. E existe muita, por debaixo dessa ponte ainda tem que passar água demais da conta. Ixi, mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Então para de contar com o ovo no cu da galinha, né? Que pode ser o contrário, né? Pois é, recebeu um diagnóstico aí, né? De ansiedade, né? Porque tudo que ela quer é que essa criança nasça logo, nasce logo para poder garantir o cofre dela. Gente, a cara da Graciela só fala isso. Aquela cara de debaixo que ela vive. Ela só vive com a cara de debaixo. Depois que engravidou, só vive a cara dela agora de debaixo puro. Só debaixo. Deboixo. Antes até que não, mas agora é debaixo purinho agora. Sabe? Deboixo puro. Ela não pode ser mãe para ela poder criar vergonha na cara, aprender a ser humilde e largar de ficar entrando BD em casamento dos outros, em meio de união dos outros, né? De casal. Ela é muito fresca, ela é muito abusada, folgada. Ficar entrando em casamento dos outros. Muito folgada essa bicha. Até o próximo vídeo. Tchau.